Jogo, Caio Ribeiro. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. Falta, pita o árbitro dali, dá até pra bater direto. O goleirão tem que arrumar bem essa barreira. A falta é perigosíssima, e ele vai bater direto pro gol. Atenção, gol! Gol! Um golaço de falta, bem cobrada, na medida, Caio. Pode ter certeza que a defesa vai pensar duas vezes.